Hoje o assunto é imunidade neste período de pandemia do coronavírus. Conversamos com o doutor Tauan, médico do município, que deu várias dicas sobre o assunto. Confira. Em questão à imunidade, é muito interessante que nesse período de isolamento social, as pessoas consigam poder fazer atividades físicas, controle da alimentação e diminuição da ingestão de álcool. É importante que a gente veja agora muitas festas acontecendo em casa e em outros locais com muita ingestão de álcool. Isso abaixa muito a imunidade, prejudica muito as pessoas, inclusive aquelas que participam e podem estar trabalhando, tendo contato com outras pessoas e serem mais suscetíveis a uma infecção, tanto por corona quanto qualquer outra patologia. A atividade física hoje sendo restrita ao uso ao ar livre, é importante fazer em casa também alguns exercícios, uma boa alimentação, regrada, com a ingesta adequada de água, alimentos menos gordurosos e mais saudáveis neste período. É importante também ver os pacientes que já têm comorbidade. E esses tomando conta das suas patologias, como a diabetes, pressão alta, tendo elas controladas, têm uma imunidade melhor, sendo possível prevenir que sejam acometidos pela doença. O mais importante também é o isolamento social. Não ter festas na casa de ninguém, ou as visitas, se possível, seja por telefone, uma visita virtual. Hoje, nem com vizinhos o contato é interessante, porque não sabemos e não conseguimos controlar a vida dos outros saindo da nossa casa. O mais importante de todas as atividades para aumentar a imunidade é o isolamento social. A transmissibilidade da pessoa, que a gente chama de R0, do vírus, aqui no Brasil está em torno de 3,5. Então, uma pessoa é a capacidade de transmitir para outras 3 em um contrato próximo e assim por diante. Então, vamos supor, eu tive contato com uma pessoa que tem os sintomas e está contaminada. Eu posso transmitir para mais 3, esses 3, mais 3, e aí vai tendo uma disseminação muito rápida, sendo que os sintomas se manifestam em torno de uns 5 dias depois da contaminação. Por isso é importante, realmente, nesse período agora, que acredito que estamos vivendo no pico, o isolamento social.